Galera, eu vou mostrar pra vocês como a turma aqui é guerreira, viu? A turma é guerreira. Acabaram de tirar essa safra de melão, estão entendendo? Vou mostrar aí, Roça, que eles estão lutando ainda, tá entendendo? Pra poder colher, chegar o tempo de colheta. Olha, galera, acabaram de tirar aqui essa safra de melão, né? Aí essa, de vez em quando eu mostro a vocês. Mas já estão com essa daqui, né? Lutando com essa daqui, pra chegar ao fim, né? Enfim, aqui tá já dando ponto. Beleza? Tá já chegando o ponto. Olha aí. Tá começando a chegar a cor dele, o bichinho fica amarelo. Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como está vocês? Tudo bem? Tudo já? Tudo maravilhoso? Beleza? Que nem eu falei pra vocês, galera. Vou mostrar agora pra vocês três Roças de Melão. Que a galera tá cuidando, beleza? A turma aqui tá cuidando. A turma é guerreira. A turma gosta de trabalhar. Beleza? E não pode parar. É que se parar, aí não dá certo, né? Beleza? Olha, galera. Que nem eu falei pra vocês, aquela Roça lá de cima que eu mostrei, né? Já tiraram uma safra. Aí agora estão lutando com essa, né? E vou mostrar outra Roça lá embaixo que está início. Tá entendendo? Tem uns 28 dias, 30 dias. Beleza? Pois é, galera. Acompanha o vídeo aí, galera. E deixa um like, se inscreve no canal, beleza? Segue o vídeo. Pois é, galera. Tão vendo? Essa Roça aqui você já conhece, né? De vez em quando eu tô aqui, né? Fazendo a representação, né? E compartilhando com vocês esse conteúdo. Beleza? Daqui um dia, eu só vou vir agora, galera, mostrar a vocês quando tiver já todo o melão maduro, entendeu? Aí eu venho mostrar a vocês, beleza? Essa Roça aqui. Ah, pois é, galera. É desse jeito, beleza? A galera não perde tempo, né? Tirar daquela safra lá em cima. Aí já estão com essa daqui. E vai ter outra lá embaixo. Beleza? Eu vou descer lá e vou mostrar a vocês. Agora aqui fechou mesmo, galera. A rama fechou. A rama cobriu a terra. Beleza? Galera, e nós vamos lá pra baixo agora, beleza? Vou mostrar outra roça que a galera está iniciando. Beleza? Vamos lá? Ah, pois é, galera. Que nem eu mostrei a vocês, né? A galera lá já tiraram uma colheta. E agora vocês viram aquele outro, né? Que está já chegando na época de outra colheta. E já estão dando início nessa outra roça aqui. A galera não perde tempo. Beleza? Olha. Que maravilha. A galera não perde tempo, não, viu? Agora são 4h40 da tarde, né? Beleza? Ah, pois é, galera. Veja. Que nem sempre, galera. Só vem um correndo. Que eu trabalho de moto-taxi, né? E os horários que os passageiros gostam, para de andar. Aí eu corro pra buscar um conteúdo pra vocês, galera. Compartilhar com vocês, beleza? Ah, pois é, galera. É desse jeito. A galera não perde tempo. Três roças de melão. Tiraram aquela. Aí já plantaram aquela outra. Está já chegando no ponto. E já essa daqui é início. Está entendendo? É. Pertento não, galera. São guerreiro. Beleza? Ah, pois é, galera. Isso foi só mais um conteúdozinho. Pequeno aí pra vocês, galera. Beleza? Mostrando uma roça de melão aqui no sertão pra vocês. O início de uma roça de melão, beleza? Nem vira acolá, né? Já tiraram uma safra. Estão começando na outra lá. Está já chegando no ponto. E essa outra que é o início, beleza? A galera não perde tempo. Valeu, galera. E um abraço. E não esquece não, galera. Deixa o like, se inscreve e compartilha aí. Beleza? Vai dar força ao canal. Beleza? Valeu, valeu, valeu. E aí, gente. Obrigado.